O Paulo saia cedo de casa para trabalhar o dia inteiro e de noite ele ainda fazia o curso do Pronatec. E ela acordava mais cedo ainda para preparar o café e o lanche para levar. É, não comeu porcaria na rua e agora ele tem uma profissão. Todas as mães apoiam seus filhos, por isso Tarso apoia todas as mães, fazendo do Rio Grande do Sul o estado brasileiro com o maior número de jovens matriculados no Pronatec. Tchau.